O orçamento remontante toco na Tosruarecim, do Ministério do Assunto Combatente à Libertação Nacional, passa e faz a especialidade. Ia debate a especialidade do orçamento do Ministério do Assunto Combatente à Libertação Nacional, lá ia proposta a alteração rumo a Rússia e bancada à oposição Cira e ao Parlamento Nacional. Nune orçamento remontante toco na Tosruarecim, passa o voto a favor do Rússia Lima, a abstenção sendo ressentido contra zero. Mas que não é a deputada Fretilin Helena Martins, na fato do russo esclarecimento do Ministério referê com o novo processo de validação de dados resistados e atingindo a Rússia no Banco dos Veteranos NBCR. O que é a audiência, senhor ministro, é muito russutiana, mas é muito importante que está no desenvolvimento, também, na tona, os dados verificados, a validação vai ser dados de 2009, não é o número de rir, a público, mas o belgatene. É a primeira questão. O segundo vai ser o santo-nibir, o contribuir, A questão do ministro do Assunto Combatente na Libertação Nacional, Zil, da Costa Uansoro, clarifica o governo Halohela esforço no plano onde atualiza no russo a contribuição na ideia se deputado Zil Neberhanesanmos veterano no veterana. O banco nunca tankou... Eu não me diga que o governo se conseguiu entrar em uma audiência. Agora mesmo que eu fiz a informação, a gente inventa dados que muda como isso. Não tem gente que nos deu. Mas eu te vejo esforço, e continuamos. Como eu fiz, a gente precisa ver isso que eu fiz para o Brasil. Aí eu não sei se vai. O processo é esse banco, que de pessoas derramados. Antes, o ministro do Assunto Combatente na Libertação Nacional, Zil Uansoro, para o Gemeni clarificar, o governo se hala o pagamento para o veterano Rihun Atusira Resin, no estado de Rihun Rua, Siya e Atinan Uin, o montante milhão, Siya Nulo Resin, Siya, orçamento toco nato suruahito nebeministero prevê-ona. Equipa cobertura, GMN.